Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes e vamos para o nosso vídeo com as previsões e orientações mensais para o amor agora para o signo de Virgem, Sol, Lua ou Ascendente em Virgem eu estou iniciando aí, abrindo esse novo quadro com essa tiragem e eu peço que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram e se eu posso prosseguir aí com esse mesmo formato para os próximos meses, ok Virgem? para essa tiragem eu vou utilizar o Zodíac e Oracol o Tarot Quântico para fazer uma harmonização no final o Oráculo dos Anjos do Amor e o Tarot da Magia Sexual, ok? então vamos lá, vamos ver a mensagem e as energias para o mês de Março para Virgem me conecto para trazer a mensagem do Universo, para o amor, para o mês de Março para Virgem, Sol, Lua ou Ascendente em Virgem quais as energias, qual a mensagem, qual a orientação da espiritualidade e do Universo para Março para Virgem? de 2020 Março de 2020 para Virgem temos aqui para vocês a energia do signo de Leão então pode ser pessoas aí do signo de Leão, tá? ou, né, você já tem um relacionamento com alguém de Leão ou pode ser uma pessoa do signo de Leão entrando na sua vida como energia, o signo de Leão é regido pelo Sol é regido pelo elemento Fogo 2020 teremos a regência do Sol dia 20 de Março, o Sol entra no signo de Áries dando início ao novo ano astrológico e dando início a 100% da regência maravilhosa do Sol, né? então, Leão representa o brilho, o poder, a força a alegria, o empoderamento, as paixões o elemento Fogo traz, né? a ativação da paixão, da passionalidade da intensidade então, eu sinto aí uma energia bem quente para vocês de Virgem para o mês de Março, tá? e alegria, né, gente? empoderamento no amor, alegria sedução use e abuse do poder do cabelo, viu, mulheres? mulheres principalmente, né? poder do cabelo aí que é tão característico de Leão geralmente os leoninos eles têm a juba bem linda e eles adoram, né? cuidar dos cabelos, tá? qual a mensagem do Tarot da magia sexual para Virgem para o mês de Março de 2020? qual a energia para Virgem? temos aqui o Arcano Maior o Carro então, pessoas o Carro fala de mudanças, tá? o Carro fala de sorte sucesso, evolução, crescimento é tipo, vamos tocar a vida para frente a fila anda as coisas têm que acontecer, né? não vou ficar parado não vou me direcionar por escolhas nem por caminhos errados eu quero mais é que a coisa ande mesmo, evolua e que venha muito aí com sucesso, né? favorável, favorece viagens, tá? movimentos, né? viagens pode ser também aqui pessoas de câncer e pessoas de outra cidade outro estado ou mesmo outro país deixa eu ler pra vocês a mensagem desse deck o carro ele significa o centro de poder para conquistar e vencer um rival ou uma rival você tem que usar a tática então, olha só quem está vivenciando aí essa situação, né? então, aqui fala que você vai conquistar é um mês de conquistas no amor inclusive é um mês pra você vencer energias aí de rivais rivalidades, tá? então, o carro ele sempre fala de sucesso, né? de conquistas e de bastante força e até mesmo surpresas acontecendo aí pra vocês tá bom, virgem? mensagem do oráculo dos anjos do amor com a mensagem dos anjos do amor para meus virginianos para o mês de março de 2020 março de 2020 tá um mês bom aí pra conquista força pra conquista, né? março de 2020 para virgem então, virgem o tema energia do seu mês aqui fala o seguinte é deixe ir as situações de controle não tente controlar nada, né? não tente controlar as pessoas não seja uma pessoa possessiva não seja aquela pessoa controladora não tente controlar as situações tá? então, permita que aquilo que você estiver de repente tentando controlar manipular sei lá alguma coisa assim se esvaia tá? desapareça ok? então aqui eu sinto que há muito a necessidade de soltar né? soltar e deixar as coisas fluírem soltar e deixar as coisas acontecerem naturalmente sem controle quais os seus sentimentos e atitudes do passado então aqui fala de conversas né? eu creio que muitos de vocês aí abriram o coração pra conversar com pessoas conversar com o seu parzinho com a sua parzinha aqui fala de sinceridade de honestidade né? de discutir aí a relação de conversar sobre a relação ou mesmo você que está buscando um relacionamento você abriu o seu coração para conversar pra conhecer pra interagir com as pessoas quais as suas ações do passado então aqui vem a energia do flerte né? eu creio que teve flerte teve paqueras você abriu a sua energia você compartilhou a sua energia de alegria com as pessoas ou mesmo aí com o seu parceiro e isso vai se refletir aí nesse mês na sua vida o conselho do universo para o presente então o universo fala pra você mantenha sua mente aberta por quê? porque a a sua pessoa a sua alma gêmea a pessoa que está com você ou a pessoa que vai chegar né? que o universo trará pra você pode ser uma pessoa completamente diferente daquilo que você imagina pode ser uma pessoa diferente das suas expectativas né? mas nem por isso não será uma boa pessoa não será uma alma gêmea então solte não tente controlar né? esteja com o coração aberto esteja aberto pra conhecer você que já está em um relacionamento não tente moldar a pessoa que está com você a sua própria energia a sua própria personalidade a gente tem que saber respeitar o modo de ser a individualidade das outras pessoas ok? quais os seus sentimentos e ideias atuais então aqui fala que você pensa você está se esforçando você deseja o amor né? então você está se esforçando aí para conquistar o amor pra manter o seu amor pra ter um novo amor mantenha-se nessa frequência ok? porque ela é uma frequência positiva aonde isso está te levando né? aonde esse caminho vai te levar aos sinais tá? então preste muita atenção ao mês de março o mês de março trará pra você sinais respostas é aquilo que você está pedindo aquilo que você está buscando então abra os olhinhos esteja bem atento aos pequenos sinais aos grandes sinais tá? porque com certeza o universo vai trazer respostas pra você e vai te mostrar aí o que você precisa saber ou o que você precisa entender conselho para o futuro amor não correspondido então aqui o oráculo fala o seguinte existe uma frase que é até da Frida Carralo né? é mais ou menos assim onde não existe o amor não se demore não se demore onde não existe o amor ok? então é o seguinte não se prenda a amores não correspondidos tá? fique dê a sua energia dê o seu amor pra quem corresponde o seu amor e da mesma forma você né? não não fique em um relacionamento onde você não sente onde você não sente a alegria onde você não sente a energia do amor fluindo ficar só por ficar né? de que adianta nada isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde mais cedo ou mais tarde explode então virgem é um mês de decisões é um mês de tocar a vida adiante tá? se por algum acaso né? você não está correspondendo um amor ou você sente que o seu amor não está sendo correspondido a fila anda por quê? porque a energia de vocês está uma energia apaixonada está uma energia quente então vocês precisam sentir essa interação e essa troca né? eu dou e eu recebo amor eu dou e eu recebo atenção eu dou e eu recebo carinho eu dou e eu recebo a energia sexual também ok? vamos para a harmonização qual a frequência deve ser ancorada para o signo de libra libra não virgem vocês alguns de vocês estão se relacionando com pessoas de libra né? qual a frequência quântica deve ser enviada e ancorada para o signo de virgem sol lua ou ascendente para limpar harmonizar e desbloquear e colocar a vida afetiva amorosa emocional e os romances em ordem divina qual a frequência deve ser ancorada para virgem para o mês de março então essas cartas desse tarô do naipe verde elas falam de limpeza tá? então enviando aí para vocês energias de limpezas né? limpeza emocional limpeza espiritual limpeza nos pensamentos relacionamentos e essa carta ela se chama centro é uma frequência enviada para vocês que vai dar estabilidade vai colocar você no eixo vai organizar os seus pensamentos te dar equilíbrio né? e ancorar você aí na frequência da estabilidade em nome da divina presença eu sou de cíntia bernardes eu ativo envio e ancoro agora no signo de virgem para todas as pessoas que se conectarem comigo através desse vídeo todas essas frequências quânticas limpando desbloqueando harmonizando e colocando a vida emocional afetiva amorosa e os relacionamentos em ordem divina ativando enviando e ancorando neles e em quem mais o plano divino quiser incluir aqui agora neste momento gratidão 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 e assim é então é isso meus amores um grande beijo no coração de vocês fiquem com Deus muita gratidão e até a próxima tchau 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 tchau